A mudança do ensino médio já começou e alguns alunos ainda estão se adaptando. A expectativa é que eles possam entender e colocar tudo em prática até 2024. Antes era pouco assunto e tudo era misturado, mas agora que o novo ensino médio, a gente pode aprender coisas diferentes, assuntos diferentes. E é muito importante para a gente levar para a vida. O currículo do ensino médio ainda está sendo finalizado, mas toda a carga horária foi definida e o que mais chama a atenção é que o primeiro pedido de mudança foram dos próprios estudantes. Isso partiu da própria sociedade, partiu dos estudantes que clamaram uma mudança, uma mudança curricular tão necessária para dar direcionamentos para a vida de todos. O ensino médio perdeu o foco, o ensino médio antigo. Tem muitas pessoas que acham que não, que a gente continuar com a cognição, ou seja, com a incorporação de conhecimentos, simplesmente basta. Então a base nacional como curricular, ela traz um outro olhar, que é o olhar de competências e habilidades. Você vai adquirir conhecimento? Para quê? Usar onde? Como usar? Como usar bem isso? Hoje a gente passa por um processo de implementação, que hoje, em 2023, no ano de 2023, estamos na implementação da segunda série. No ano de 2024, seguindo uma diretriz nacional, vamos fechar o ciclo de implementação para esse novo ensino médio, fechando aí toda a etapa básica que vai da primeira à terceira série. Ressaltamos que essa proposta, com certeza, ao termo de 2024, passará por uma avaliação onde se percebe que se há ou não alguma alteração. Existem ainda muitas dúvidas sobre o novo ensino médio, porque tudo mudou. As competências e as habilidades de cada aluno vão valer nesse caminho de ensino e aprendizagem. Agora, os estudantes precisam preencher um plano de vida e saber quais são as áreas de maior identificação. Ou seja, antes de começar o primeiro ano, o jovem já tem que ir respondendo aquela pergunta tradicional. O que eu quero ser quando crescer? Nós temos aqui cinco itinerários. Um dos itinerários é de formação técnica profissional, é de EPT. Os outros quatro itinerários são os propedeuticos. Um é de matemática, um é de ciências da natureza, um é de ciências humanas e o outro de linguagem. Concluído a formação geral básica, o aluno, obviamente, com o projeto de vida que ele construiu, ele vai escolher uma oferta dos cinco itinerários. E aí ele pode concluir a sua formação geral básica. Essa perspectiva é fundamental para que os estudantes possam ter uma construção de conhecimento sólida. E, obviamente, despertando competências e seu conjunto de habilidades. Então, a gente que faz parte do Conselho Estadual da Educação, a gente vê com muito otimismo essa possibilidade. E, obviamente, isso vai fazer com que os alunos reduzam o abandono e a evasão nas escolas. Ou seja, eles olhem para a escola com um olhar diferenciado na perspectiva de que ele vê uma saída para a sua vida. Nas escolas, os alunos já têm as primeiras orientações de como tudo vai funcionar na prática, ou seja, dentro das salas de aula. A gente sai daquela situação de um aluno passivo, receptor de informações, mas mais do que isso também. O aluno vai para o centro do processo de ensino de aprendizagem como protagonista, mas houve também uma mudança na arquitetura curricular. Sendo formado pela formação geral básica, com seus componentes curriculares e os itinerários formativos. Então, a grande mudança foi isso com a implementação ali ainda em 2022, com o itinerário formativo, que vem projetos de vida, eletivas e trilhas de aprendizagem.